O BBB está pegando fogo e desde o dia que Daniel e Eve entraram na casa, os demais participantes não tiveram paz e as brigas e picuinhas começaram a aparecer. Barraco no BBB novamente, Daniel aponta o dedo e parte para cima de Felipe. E o pior acontece, que armadilha! Já peço a vocês que se inscrevam no canal, ative o sininho de notificações e não esqueça de deixar o seu super like para nos ajudar. O clima esquentou entre os participantes Daniel e Felipe durante a festa do líder, na madrugada desta quinta-feira no BBB R20. O novo participante do BBB R20, Daniel, já chegou causando no reality show da Globo e foi um dos responsáveis por agitar a festa do líder desta semana, após entrar em atrito e bater boca com Felipe. Tudo aconteceu após a influenciadora digital Bianca Andrade, a tal Boca Rosa, sair chorando de uma discussão com Felipe. Ao ver a cena, Daniel então foi tirar a devida satisfação com o arquiteto e criticou o comportamento do brother e a forma de como trata as mulheres dentro do BBB, chamando Paulista de retardado. Com o dedo apontado para Felipe, Daniel gritou e foi para cima do arquiteto, que ele não pode estar tratando as mulheres assim, tu é um retardado, afirmou o brother. Felipe então, por sua vez, caiu na gaitada na cara do colega de confinamento e convidou Daniel para se aproximar mais, em um tom de deboche, e nesse momento as meninas precisaram segurar o novato. O BBB R20 ganhou dois novos participantes que entraram no jogo na última terça-feira, dia 4. Daniel e Ivi disputaram a preferência do público na casa de vidro, receberam a maioria dos votos e tiveram a chance de entrar oficialmente na casa, que fica nos estúdios da Globo, no Rio de Janeiro. Eles irão disputar o prêmio de um milhão e meio. Ao entrarem oficialmente no confinamento, os novatos repassaram os demais participantes várias informações sobre as impressões dos telespectadores sobre os confinados. Avisaram que Marcela estava certa ao alertar as meninas sobre o plano de Addison, entre outros. de seduzir as meninas a fim de eliminá-las da disputa. Uma das que ficaram mais afetadas com as novidades de fora da casa foi justamente a Boca Rosa, a influenciadora digital, que havia defendido Addison e ficado contra as meninas após a Marcela denunciar o plano dos homens para eliminá-las. Soube que os internautas a estavam criticando nas redes sociais e ficou muito mal. Chegou até a pedir perdão a Mari. Então pessoal, o que vocês estão achando disso tudo, hein? Eita que tá fogo no parquinho mesmo, hein? O clima cada dia mais aumenta dentro do BBB20. Se é treta que vocês gostam de ver acontecendo no BBB, é isso que vai acontecer nas próximas semanas. Assim, creio eu, né? Porque as coisas não está andando muito bem com os participantes. Deixe o seu comentário logo abaixo deste vídeo.